Pete a mão no cavaco, sacode o pagode que já tá lotado Pete a mão no cavaco que a galera marca na palma da mão Oba, 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 lê-lil Fecha o pico na tristeza, manda embora o desamor Que essa vida é uma beleza e cai no sábado, acolhe Oba, 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 lê-lil Oba, 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 alegre, ô Mete o bico na tristeza, pode embora o desamor E essa vida é uma beleza e cai no samba, põe, ô Mete a mão no cavalo, sacode o pagode que já tá lotado Toca o pátio do alto maneiro, e agora o terreiro ficou animado Mete a mão no cavalo, sacode o pagode que já tá lotado Olha, toca o pátio do alto maneiro, e agora o terreiro ficou animado E lá vem a gatinha cantando, moleque descendo no pé Olha a rapaziada chegando, já era, rapaz Olha a selva gelada na mesa, olha o amigo pegando o refrão Mete a mão no cavalo, que a galera marca na palma da mão Oba, 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 alegre, ô Oba, 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 alegre, ô Mete o bico na tristeza, pode embora o desamor E essa vida é uma beleza e cai no samba, põe, ô Oba, 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 alegre, ô Oba, 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 alegre, ô Mete o bico na tristeza, pode embora o desamor E essa vida é uma beleza e cai no samba, põe, ô Mete a mão, mexe a mão no cavalo, sacode o pagode que já tá lotado Olha, toca o pátio do alto maneiro, e agora o terreiro ficou animado Eu meto a mão no cavalo, sacode o pagode que já tá lotado Toca o pátio do alto maneiro, e agora o terreiro ficou animado Esse samba é nóis na madeira, esse samba é nóis na madeira Vem chegando o Tiogo Louqueira Já é, parceira! Esse samba é nóis samba tocada, tá nas prates do meu coração No compasso do amor, vem cantando com o sábio do revelação Muita calma, então! Oba, 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 alegre, ô Oba, 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 alegre, ô Mete o bico na tristeza, pode embora o desamor Essa vida é uma beleza, cai no samba, põe, ô Oba, 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 alegre, ô Oba, 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 alegre, ô Esse samba é maneiro, e você é menestrel Você canta aqui na terra, e o teu pai é que te vê do céu Oba, 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 alegre, ô Oba, 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 alegre, ô Mete o bico na tristeza, pode embora o desamor Que essa vida é uma beleza, cai no samba, põe, ô Oba, 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 alegre, ô Obrigado! Obrigado, Xande! Obrigado, meu irmão!